Música O processo de autopsia do Padre Abito José Brites Casimiro não é isso em maté, remata a uma mãe bê, lá dá o que for sai resultado. Padre Abito José Brites Casimiro, é um acidente na segunda-feira, na área da Arena, mais ou menos do que o ritucálan. O acontecimento é a família na igreja de Sidi, a autopsia do Padre Abito José Brites Casimiro não é isso, o de Belhaten e Loloz causa com a mãe em maté. Vigário Episcopal do Assunto Pastoral Arquidio César Dili, Padre Juventus Rego Hateten, a autopsia do Padre Abito José Brites Casimiro não é isso, A foi a autopsia do Hospital Nacional, Lori Filavali, a mãe em maté isim, batalha o seminário maior São Pedro e São Paulo Fatumeta, onde celebra Santa Misa. Amém. Eu acho que há uma ciência hoje, eu coloquei para a mãe de Paulo, eu coloquei para a mãe de Roma, nós filmamos para o médio, a pai de distância como está emワischia, Eu vou ver se marriages, emuit as enfermeiras, que nós reconhecemos, que nós somos Table Steve 당시, nós estamos novos, nós estamos na tela de tonecese, nós estamos Zurick genome, Antes de começar a reconhecer vocês, nós fazemos um telefone para vocês e vocês vão falar. Vocês viram aqui e visam como é служão do Desc waż O meu acidente, eu acho que é obscuro. E depois, eu acho que não é que eu não sou. Eu sou um filho que morreu, que não foram feitas, e nunca foram feitas. Eu prefiro dizer que eu sou autopsia. A gente teve que me submeter a autopsia, e eu acho que os resultados não é. e depois a conclusão. Padre Abito ordena, depois a ordena, Padre Abito continua em sua parroquia motel. Mas, depois de tudo, nós continuamos em seu seminário, em seu seminário, em seu seminário. Não foi na lei, em seu retiro, em seu bispo, qual é a honra para transferir para sua economia para sua economia. Também, nós continuamos em seu estudo. Além de, Padre Abito, nós preenche o programa Vida Espiritual e a Gementi V. Padre Abito, mora em seu município de Hermera, posto administrativo de Atulia, em Suku Ailelo, em Fulano de Fevereiro, em Reunida, em Alunulo de Lima, em José Geferino Casimiro, em Satornina Martins. Padre Abito, em Peregrinação, em Fulano de Fevereiro, 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 em Eisinger, em La passareia lugar, Em Hinήma, Em Fizzenia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN